Olá, como que vocês estão por aí? Hoje eu vim com um vídeo delicioso, gente, pensa num trem bom, capipiri caseiro, pensa pra comer naquela torradinha, no finalzinho de tarde, com um cafezinho, ixi, já vai atacando aqui a minha mineirice, né? Mas é gostoso mesmo. Eu já vou passar pra essa receitinha e você vai ver que é super fácil, sai baratinha pra você fazer e você faz muito rápido. Eu já vou passar pra ela, deixa aqui aquele joinha padrinho. Se você ainda não é inscrito aqui, meu vídeo apareceu aí pra vocês assim, de repente, se inscreva, ativa o sininho pro YouTube mandar pra vocês os meus vídeos, que são sempre vídeos fáceis, rápidos e de muita economia. Vamos lá? Eu tenho aqui um litro de leite integral, pode ser qualquer leite integral, tá? Tanto aquele leite da vaquinha, direto da vaquinha, quanto esse que vem da vaquinha, mas é colocado na caixinha, na garrafinha, qualquer leite integral. Eu separei aqui, ó, 100 ml desse leite. Então eu vou colocar na minha panela 900 ml de leite integral. Vou colocar aqui e vou levar ao fogo até ele levantar fervura. E o nosso leite já está levantando fervura, eu desliguei. E agora eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de vinagre de álcool, qualquer vinagre branco, tá, gente? Vou acrescentar aqui, mesmo o outro vinagre dá certo também. E nós vamos mexer até ele talhar. Aí ele vai chegar num ponto que ele vai talhar, né? E vai separar do soro do leite. Vinagre no leite, tá vendo? Aí já tá talhado. Eu esperei mais ou menos 5 minutos, tá, gente? Pra talhar. Porque o meu leite é de garrafinha. Se fosse aquele tipo ar de saquinho, ele talha na hora. Mas dá certo também. Só que você tem que esperar, ó, uns 5 minutinhos até ele talhar bem. Agora que ele tá bem talhado, nós vamos pegar uma peneirinha assim, ó. E nós vamos coar todo o soro do leite aqui dentro dessa jarrinha, ó. Vamos fazer assim com cuidado pra não derramar, né? A gente escorreu todo o soro, tá? E formou essa massinha, tá vendo, ó? Que nada mais é, meu povo, do que um queijo. Você pode acrescentar sal aqui, colocar numa forminha daquelas que tem buraquinho, ou furar um taporzinho, né? E colocar ela, que de um dia pro outro ela vai virar um queijinho minas pra você partir. Mas o nosso caso aqui é fazer um catupirim. Então agora nós vamos pegar essa massinha aqui, ó, que escorreu todo o soro. Aliás, esse soro dá pra fazer sopa, dá pra fazer biscoito, dá pra fazer bolo. Diversas receitas com soro de leite. Então vamos deixar o soro ali do lado. E aqui numa panela, nós vamos colocar a nossa massinha. Se você não tiver esse aparelhinho aqui, ó, tá? Como que chama isso daqui mesmo? Eu até esqueci, gente. Esse batedorzinho aqui, ó, você pode fazer no liquidificador. Não tem problema. Então eu coloquei aqui a nossa massinha. Lembra aquele leitinho que nós reservamos, ó? 100 ml do leite. Vamos colocar aqui também. Aí eu vou acrescentar aqui uma pitada de sal. Sal é a gosto. Depois você experimenta e vê o tanto de sal que você quer no seu catupirim. E vou colocar também uma colher de sopa rasa de manteiga. Pode ser margarina, mas a manteiga fica mais gostoso. Então vamos acrescentar aqui. Corresponde, gente, a 25 gramas de manteiga. E eu vou bater com esse meu baterdorzinho aqui. Massa do nosso catupirim caseiro já está batida. Pode ser, como eu disse pra vocês, no liquidificador não tem problema. E agora nós vamos acrescentar mais uma colher de sopa rasa de manteiga, que corresponde a 25 gramas. Então no total são duas colheres de sopa rasa, que corresponde a 50 gramas de manteiga. E eu vou levar ao fogo agora. Vamos lá comigo. Agora, gente, eu trouxe aqui a panela ao fogo. E nós vamos fazer como se fosse um brigadeiro. E ele vai ficar até o ponto de desgrudar da panela. E eu mostro pra vocês certinho o ponto desse nosso catupirim caseiro. Olha só, gente, já desgrudou do fundo da panela, é igual um brigadeiro. Então essa massa do nosso catupirim caseiro está pronta. E agora eu vou passar por um potinho, deixar esfriar e mostrar pra vocês como ficou. E aqui o resultado do nosso catupirim caseiro. Já está geladinho, coloquei na geladeira. Olha pra vocês verem como que ele fica cremoso, gente. Fica simplesmente divino. Olha como que fica. Dá uma olhada nisso, olha. Super gostoso, consistente, um sabor super agradável. E não vai conservante, né? Como eu disse pra vocês, vocês podem fazer com leite saquinho, que ele talha mais rápido. E se você quiser que ele fique um pouco mais light, ao invés de usar as duas colheres de sopa de manteiga que eu utilizei, você utiliza só uma. E a receitinha de hoje foi essa. Compartilha aí nos grupos de WhatsApp, Cadri, porque vale muito a pena, sai muito baratinho pra fazer e é simplesmente incrível. Se você quiser, manda lá pra mim no direct do Instagram, pra que eu reposte a sua foto. Porque fica muito gostoso e eu fico muito feliz. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.